Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre razão e proporção. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma pessoa guardou em um vidro somente moedas de R$ 1,50. Certo dia, ao contabilizar essas moedas, constatou que havia no total 84 moedas e que a razão do número de moedas de R$ 1,00 para o número de moedas de R$ 0,50 era de 5 para 7. As moedas de R$ 0,50 juntas totalizavam o valor de... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para a resolução. O enunciado é bem claro, ele pede o valor total que corresponde às moedas de R$ 0,50. A gente sabe que a pessoa tinha ali moedas de R$ 1,00 e de R$ 0,50. No total, a pessoa tinha 84 moedas. Vamos representar pela letra A o número de moedas de R$ 1,00 e pela letra B o número de moedas de R$ 0,50. Como a gente sabe, no total, havia 84 moedas. Isso nos permite escrever que A mais B é igual a 84. Isto é, a quantidade de moedas de R$ 1,00 mais a quantidade de moedas de R$ 0,50 é igual a 84 moedas. Beleza? Além disso, o enunciado diz que a razão do número de moedas de R$ 1,00 para o número de moedas de R$ 0,50 era de 5 sétimos. De acordo com o que a gente definiu aqui, isso nos permite escrever que A, isto é, o número de moedas de R$ 1,00, está para B, que é o número de moedas de R$ 0,50, assim como 5 está para 7. Com base nessas duas informações aqui, a gente pode determinar, sem muita dificuldade, a quantidade B de moedas de R$ 0,50. Uma vez que a gente conheça a quantidade de moedas de R$ 0,50, a gente pode, é claro, determinar o valor total que corresponde a elas. Para tanto, a gente vai utilizar agora uma das propriedades das proporções. Quando a gente tem uma igualdade de razões assim, a gente diz que isso é uma proporção. E existe uma das propriedades que nos permite escrever o seguinte. Observe, eu vou colocar aqui um traço grande de fração. O denominador do lado esquerdo, eu tenho B. Agora, no numerador, em vez de colocar A, eu vou colocar A mais B. Agora, isso vai ser igual ao seguinte. Do outro lado, a gente faz algo semelhante. Eu vou manter o denominador, que é 7, e o numerador, eu vou escrever 5 mais 7. Existe esta propriedade das proporções. Se A está para B, assim como 5 está para 7, então A mais B está para B, assim como 5 mais 7 está para 7. E fazer isso é muito útil, porque a gente sabe que A mais B vale 84. Então, isso nos permite escrever o seguinte. Aqui, em vez de A mais B, eu já vou colocar 84. Veja, beleza. Agora, olhe para cá. Em vez de 5 mais 7, eu já posso colocar 12. Ótimo. E agora, nós podemos seguir em frente com muita tranquilidade. Eu vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. Veja, por um lado, eu vou ter 12 vezes B, que eu posso escrever como sendo 12B. E do outro lado, eu vou ter 7 vezes 84. Ótimo. Agora, para que eu determine o valor de B, acompanhe. Eu vou dividir por 12 dos dois lados. Do lado esquerdo, esse 12 aqui cancela com esse 12. Sobra apenas o B. Muito bem. Alguns professores preferem dizer que o 12 que estava aqui multiplicando passou para o outro lado, dividindo. Deixa eu ajustar a posição desse termo aqui. Assim está melhor. Agora, a gente pode simplificar as coisas aqui. 84 é divisível por 12. 84 dividido por 12 é igual a 7. Então, do lado direito, só o que sobra é 7 vezes 7. E 7 vezes 7, você sabe, é 49. Então, B é igual a 49. O número de moedas de 50 centavos é 49. Então, a gente sabe que existem 49 moedas de 50 centavos. Multiplicando 49 vezes 0,50, a gente encontra 24,50. Multiplicar por 0,50, que é o mesmo que multiplicar por 0,5, é muito fácil. Basta pegar a metade do número. Quando a gente multiplica um número por 0,50, a gente está pegando a metade do número. A metade de 40 é 20, a metade de 9 é 4,5. Então, dá 24,5. Isto é, o total correspondente às moedas de 0,25 é de R$24,50. O item correto é o item E de elefante. Deixa eu ajustar isso aqui. Pronto, assim está bem melhor. Hora da revisão. A gente sabe que a pessoa tinha ali 84 moedas. Algumas moedas de R$1 e outras moedas de 0,50. A gente indicou pela letra A o número de moedas de R$1. E pela letra B o número de moedas de R$0,50. Como o total de moedas era 84 moedas, então A mais B é igual a 84. Além disso, foi dito que a razão do número de moedas de R$1 para o número de moedas de R$0,50 era 5 para 7. Falou em razão, isso corresponde a uma fração. Então, A está para B, assim como 5 está para 7. Aí a gente utilizou uma propriedade das proporções. Se A está para B, assim como 5 está para 7, Então, A mais B está para B, assim como 5 mais 7 está para 7. 5 mais 7 é 12, a gente escreveu aqui. E A mais B, a gente sabe, é 84. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar esse detalhe mais uma vez. A partir daqui, a gente multiplicou em cruz e igualou os resultados. Fez algumas simplificações e encontrou o B. B é o número de moedas de R$0,50. Havia 49 moedas de R$0,50. Para saber o valor total correspondente a todas elas, a gente multiplicou 49 vezes 0,50. Mas multiplicar por 0,50, que é o mesmo que multiplicar por 0,5, é só pegar a metade do valor. A metade de 49 é 24,5. Isto é, o total correspondente às moedas de R$0,50 era de R$0,24 e R$0,50. Item correto, item E de elefante. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri